O Ivalubo! É Magda de furos, infelizmente o cowboy ontem também tinha caído do touro dele, talvez seja o cowboy de mais próximo aqui de Magda, Vinícius da Silva Fidelis, da vizinha Andeara, mas um touro complicado, hein, entra na contramão aí a pressão. Ele conversa com o juiz de brete, ele pede calma, ele apelha e ajuda, a baseada chega por lá, tá no clock e tem 30 segundos pra largar, Alisson, 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 repitiu o espina verde, agora o mineiro vai em busca dos seus sonhos de planos, abriu a porteira no titular. Tiago, Tiago, titular do Moacirio Espinosa. É, touro titular da cia do Moacirio Espinosa, uma máquina de pulos, o Alisson Muniz Leonel de Campina Verde vinha com uma parada na noite de ontem, mas hoje infelizmente o titular deu dois, três pulos, jogou ele fora da roda, foi tudo embora, moe amigo. Não se encontra um grande amor, o talento que vem surgindo ali, o Rio de Janeiro em Touro, Touro Sangrão pra ele, Touro Sangrão da companhia de Romeu, do Gustavo Cunha. Foi o Touro que deu o título de campeão em Paranapu ano passado pelo Rafael de Brito, para a China Galvão e no PUC. Abriu a porteira viajou, o Robinson Ribeiro, Touro Sangrão. Leonardo Silva. Daí a boiada lá de Carneirinho, Minas Gerais, o plantel do Gustavo Cunha, que trem pulador, moreira. Rapaz, que touro complicado, ó. É muita pressão na soda, na hora que entra rodando, ele vai até escorregar com a frente, ó, ele perde um pouquinho com a frente, ó. Na hora que volta, o cowboy já tá com o solado das botas, olhando pra lua. Touro magnífico do Grupo Pera. No clogue, 30 segundos. Para o campo, boiadeira, ali é os 30 segundos que você pediu. É o caça-talentos da equipe Roseta, boiadeiro. É o Lucas Henrique Barbosa, deixa o touro pular, boiadeiro. Força no seu gol. Cleiton Moreira, que máquina, Cleiton. Rapaz, touro magnífico do Grupo Pera. Que máquina de pulos, Henrique. Olha a pressão que esse touro sobe. E na hora que entra girando, entra rodando pra trás. Moraes do céu. São jovens touros do plantel do Grupo Pera. Parabéns ao Silvinho, parabéns Kiko, a boiada que há mais de 10 anos acredita em genética e traz excelentes animais no nosso rodeio brasileiro. Desce antes dos 8 segundos. O homem que mais ganhou dinheiro no caça-talento é o Coqueiro, hein? Uma venda só foi mais de meio milhão de real. Valeu, Coqueiro! Eu pensei que fosse fácil esquecer. Que intensidade desse touro, ó. As patas da frente diz pro cowboy o que o touro vai fazer. E ele tenta buscar, ó. Só que quando elas mentem pro cowboy, aí não dá pra partar. Ela bate a pata da frente no chão e vai mentir com o corpo, ó. A altura que joga a anga, a altura que joga a traseira, é muita pressão. Parabéns ao plantel Boa Esperança! Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes. Obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube. E aí, ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal. Em breve, mais novidades sobre o campeonato de montareza em touros e montareza em cavalos com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta. E aí, ó... Obrigado.